O avançado brasileiro David Neres tem sido um dos melhores jogadores do Benfica nas últimas semanas, anotando três golos nos últimos dois jogos, um na vitória por cinco a uma frente aos belgas Club Bruce, pela Liga dos Campeões, e dois no passado domingo, no triunfo das águias por três a zero na recepção ao marítimo pelo Campeonato Nacional. O brasileiro de 26 anos. Soma 36 partidas de águia ao peito nesta temporada com 12 golos marcados e 12 assistências e participou diretamente em 24 dos 107 golos, sem contar a qualidade de muitas das suas exibições, que lhe conferem estatuto de criativo, jogador diferenciado no plantel de Roger Genemid. David Neres está a apenas dois golos de igualar a sua melhor época em 2017-2018, quando esteve ao serviço dos holandeses do Ajax. Naquela época, o avançado anotou 14 golos e somou 12 assistências em 37 jogos. Ainda falta muito para o final da presente época, o que significa que não será precipitado dizer que o Benfica terá na equipa o melhor David Neres de sempre, facto que justifica a esperança de que seja novamente convocado para a seleção brasileira. Deixe vossa opinião sobre o assunto nos comentários. Deixe vosso like e subscreva o canal para receber nossos vídeos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.